A CIDADE NO BRASIL 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 Liga em calo o coração Só um grito Encaixa Porque quando a gente gosta Liga em calo o coração 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 Falta o coração Meio magra bunda de roupa Não sei que ideia é tua Quem é o desarmado nasceu Vá, tu gostas, anda ao casar Te cheiro de uma guitarra Lejo-te a testar-nos da mãe Ser fadista, ser um fadista traça Enfrentar a ameaça Com a graça que Deus nos deu Ser fadista é o destino que história Acima da mesma hora Em que o fadista nasceu Ser fadista é dar a mão à saudade E a nascer a relacionar É ser pobre como a altidês Ser fadista é o destino que superdoa Oração à fé de Lisboa Ser fadista é ser fadista Vá, há uma voz que me chama Por as viadas na afa Onde o sol nunca entrou Vá, batista à porta da vida Onde uma mulher brilha Para não chorar e cantou Ser fadista, ser um fadista traça Enfrentar a ameaça É uma graça que Deus nos deu Ser fadista é o destino que história Nascido da mesma hora Bem que o fadista nasceu Ser fadista é dar a mão à saudade E andar a chutar pela saudade É ser pobre como a altidês Ser fadista é o destino que se perdoa Oração à fé de Lisboa Ser fadista é ser fadista É uma graça que se perdoa Muito obrigado. 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 Muito obrigado.